Olá, muito boa tarde, começando mais um Radar Informação, Arte, Cultura e Entretenimento. Agradeço todos os dias para você pelo nosso sinal digital da TVE Rio Grande do Sul, chegando no seu televisor e no teu celular. E tu pode acompanhar o programa também no teu computador ou tablet através da nossa fanpage lá no Facebook, no link Radar no Ar. No programa de hoje a gente fala um pouco mais sobre o Closer, Festival Nacional de Cinema da Diversidade Sexual, que começa hoje aqui em Porto Alegre. E ainda falando sobre questões de gênero e sexualidade, a gente conversa com o pessoal do Ocupa Diversidade, que acontece nesse final de semana lá na Redenção. Fazendo um som ao vivo, como sempre é bom ter bandas tocando nesse palco, nós temos a Bombolarai e começamos de som já. Bora com eles. Desce um, sobe dois, temos pressa de chegar. Quando eu for rapidão, nossa vida vai mudar. Por favor, um passo acima, sim, a gente facilita, todo mundo se acarisca pra chegar. Vou acordar no fim da linha, não vou te deixar sozinha, porque no final da tarde eu vou voltar a te buscar. Sempre a mesma viagem, sempre o mesmo parador, sempre a mesma miragem, queima, queima, queima dor. E a mesma viagem, sempre a mesma. Por favor, um passo acima, sim, a gente facilita, todo mundo se acarisca pra chegar. Te acordar no fim da linha, não vou te deixar sozinha, porque no final da tarde eu vou voltar a te buscar. Sempre a mesma viagem, sempre o mesmo parador, sempre a mesma miragem, queima, queima, queima dor. E a mesma viagem, sempre a mesma viagem, queima dor. E neste domingo o Desobedeça vai organizar uma manifestação que também é uma confraternização com showmos de drags, debate e sol de DJs. A ideia é ocupar os espaços públicos de maneira mais sistemática, né, pra discutir sobre questões da diversidade sexual e não apenas nos dias das paradas. E exatamente esse primeiro debate será sobre o papel das paradas da diversidade. A gente está aqui com o pessoal, como você já falou, sobre a questão dessas ocupações e essa ideia de estar ocupando de maneira mais sistemática esses espaços públicos. Agradecer primeiro a TVE pelo espaço, pra nós é importante estar aqui e dizer desse projeto do Desobedeça que é um projeto, bem como tu falaste, um projeto de ocupar os espaços públicos. E a gente decidiu já ocupar o espaço que é a redenção, que já é um espaço que há tantos anos a gente frequenta e há tanto tempo a gente está lá. Há muito tempo as paradas, inclusive, estavam tentando ser impedidas que acontecesse naquele espaço. E a gente conseguiu garantir que as paradas permanecessem junto ao parque da redenção. Só que a gente quer avançar nisso. A gente quer trazer pra comunidade, pra sociedade, a visibilidade. Ou seja, trazer pro cotidiano das pessoas. Porque é político colocar, seja casais gays, casais de lésbicos, pessoas que têm afeto em praça pública. E mais do que isso, se mostrando que é uma manifestação, a gente quer trazer pra esse segundo ocupa, fazer um debate sobre o caráter das paradas. Que não é uma mera festa, mas é uma manifestação de visibilidade e política de garantia de espaço. É fundamental pra que as pessoas tenham a noção que uma parada não é um carnaval. Naquele momento pode, em outro momento não existe consentimento, não existe a tolerância também, né, senhor? Com certeza. Uma parada pra mim não significa só aquela festa, aquelas veradas todas. Significa um manifesto com políticas públicas sendo debatidas os nossos problemas. Então a gente vai ocupar o nosso espaço, ocupa a diversidade, pra justamente falar sobre isso, né. Porque o gay, no caso, não é só aquele oba-oba. Não, a gente tem as necessidades, a gente tem os direitos que temos que conquistar. Tem tudo isso em jogo. Então esse manifesto, o Ocupa a Diversidade, tem esse propósito. Nos visibilizar perante a sociedade em locais públicos. É um manifesto totalmente aberto à população. Quando a gente fala também em direitos a conquistar, tem os direitos já conquistados também que tem que ser realmente colocados em prática também, né. E vai ter um debate antes, né. Eu queria que falasse sobre que tem essa função de ter um debate. Por que fazer o debate sobre as paradas? Porque tem toda uma discussão de que as paradas é carnaval fora de época, de que tem... Eu acho, e pro Desobedeça a gente tem muito claro isso, que a parada por si só, ela cumpre um papel político de visibilidade. Mas ela está se confundindo também com festa. E esse problema de trazer as paradas gays como bicaretas e como festa, e muitas vezes as próprias organizações que organizam as paradas, e nós fomos parte da organização da parada, ela também acaba fortalecendo isso, né, mais do que a discussão de conquistar. Hoje, a cada dia uma pessoa é assassinada por ser gay e lésbica. Treze pessoas sofrem preconceito e discriminação todos os dias pela sua orientação sexual. E as paradas não falam sobre isso. No palco da parada não se fala sobre os direitos. Então, está muito mais vinculada a questão de shows, de festas, e a gente quer fazer o equilíbrio, é necessário esse equilíbrio. Então, por isso, ocupar uma vez, um domingo por mês, a gente vai estar ocupando a redenção. Pô, sensacional. E como a gente bem falou, também é uma questão de confraternização. Então, vai rolar um... Além dos debates também, até que as pessoas tenham uma aproximação, público geral, vão estar acontecendo mais coisas, né? Sim, sim. Microfone, por favor. Sim, sim. É um fator muito importante, é levar para a população, né, as músicas, o fator cultural da cena de LGBT, né, e tornar isso mais comum, levando para as pessoas que o gay também tem cultura, o gay também tem modos de se divertir, né, e as músicas que normalmente curtem, na noite e tudo mais, nós vamos estar levando para a população ter um pouco do conhecimento de como é a noite LGBT, né, para acabar um pouco com o preconceito nessa situação. Falando em noite LGBT, daqui a pouco a gente vai falar sobre o close que está rolando, e aí vamos falar sobre o filme que fala justamente sobre essa temática, mas, mais uma vez, queria pedir para eu convidar o pessoal para passar a lembrar o serviço, lembrar que é nesse domingo, mas acontece de maneira sistemática, por favor. Nesse domingo, nesse domingo acontece a segunda edição do Ocupa a Diversidade, a partir das 17 horas, próximo ao Monumento do Expedicionário, nós vamos estar lá com uma estrutura pequena, né, porque não se trata da parada, mas, nesse domingo, dia 8, a partir das 17 horas, junto ao Monumento do Expedicionário, no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Está todo mundo convocado para lutar pelos seus direitos. É fácil de localizar, o pessoal vai estar se fazendo visível por lá. Sim, é só procurar a bandeira do arco-íris, vai encontrar lá, e a gente vai lá, esperando por todo mundo lá para discutir o que tem que ser resolvido, tá bom? É, é, descontraindo, mas pensando a coisa de uma maneira séria também. Parabéns pela iniciativa de vocês, certo? A gente segue com o Radar escutando um pouco mais de Bambulará, e depois do intervalo tem mais Bambulará e tem mais um monte de coisa aí, fica aí. Eu queria muitas, mas é uma só, e eu morro de tristeza, E tenho que ser apenas quem eu sou. De cabeça baixa e de mal com Deus, que não me deu concedência, De viver todas as vidas em perfeita como eu estou. Se não pode ser assim, como que eu vou morrer sem pisar na lua? Como que eu vou morrer sem entrar na rua? Eu não sei mais se eu quero ser só eu. Ser um milionário com em Beverly Hills, ou viver da natureza, Ser o teu amante em todas as dimensões. Não pode ser assim, como que eu vou morrer sem pisar na lua? Como que eu vou morrer sem entrar na rua? Eu não sei mais se eu quero. Não dá mais, eu já tentei, eu quero ser todos vocês. Eu já sei de mim, eu nem sou tão bom assim. E quando chegar minha vez está no teu lugar, Talvez eu vá olhar pra mim e ver que eu sou meu próprio fim. Como que eu vou morrer sem pisar na lua? Como que eu vou morrer sem entrar na rua? Eu não sei mais se eu quero ser só eu.